Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e essa é a aula número 4 e a última aula onde nós vamos completar, finalizar o nosso sistema barra funcionalidade que você pode ter aí no seu sistema sobre multi-idiomas, tá bom? Então vamos lá, nós já terminamos a nossa classe, agora nos resta utilizar o get e o alterar idioma. Aonde que eu vou utilizar essa função get? O que essa função faz? Ela pega uma chave e traz para mim, retorna para mim a tradução, ela dá um eco ali na tradução, que basicamente é o que está nesse arquivo, então a gente passa essa chave e ele vai me trazer a palavra, qualquer uma dessas chaves aqui, ok? Então nós já fizemos o teste dessa função aqui, lá no index, então nós fizemos aqui um eco passando o perfil, se a pessoa passar alguma coisa aleatória, não vai dar erro, ele vai retornar para mim aquele valor que a pessoa passou, por quê? Porque a gente já previu essa possibilidade desse erro, tá bom? Bom, aonde eu vou chamar esse get? Muito, muito simples, nós vamos chamar em todos os lugares onde nós queremos traduzir. Então aqui no home, como que eu faço? A minha função, a minha classe já foi instanciada, já tem um objeto aqui, basta eu utilizar ele, então eu vou colocar aqui, eco, na verdade eu nem preciso colocar um eco, porque a minha função, ela já está fazendo eco, ó, eu simplesmente vou chamar a minha função, então eu vou chamar assim, ó, id, que é o meu objeto, Ah, é, nós temos que abrir aqui a tag PHP primeiro, né, senão não vai funcionar. E aqui a gente vai colocar id, acessa a get, e aí a gente vai passar a chave que a gente quer aqui, nesse caso a gente não quer o home. Mesma coisa pra todos os outros, eu vou até colocar aqui do lado e copiar a minha palavra, ó, vou colocar aqui dentro. Profil, carrinho. Se você ver, isso já vai funcionar, ó lá, ele já traduziu pra mim, ele já trouxe a informação, né, que tradução que ele está fazendo aqui. Como o usuário não definiu nenhum valor, ele pega o valor, né, o idioma padrão. Qual que é o idioma padrão que a gente definiu? O português, que está aqui, ó. Então aqui, ó, PTBR, então se eu mudar aqui em, e o usuário não tiver definido, ele vai sempre buscar o idioma padrão, tá? Então aqui ele buscou o idioma padrão, buscou a chave, e já exibiu o valor aqui. Legal, agora nós temos que fazer funcionar o nosso formulário, né, então quando eu mudar aqui, ele precisa automaticamente mudar, quando eu clicar em OK, mudar a nossa tradução. Então aqui no nosso formulário, nós dissemos a ele que o arquivo que vai processar essa requisição é o arquivo processa-idioma.php, então é nele que nós vamos obter todas essas informações. Como que eu obtenho a informação? Através do post. Então a gente vai abrir aqui primeiro a tab do PHP, e vai verificar, faz assim, ó, i7. se existe, se existe, dentro da minha variável global post, o valor idioma, que valor que é esse aqui? O post, ele sempre avalia os names que a gente coloca aqui, ó. Então eu posso avaliar se o meu name está preenchido, o meu name que é quem? Esse carinha aqui, ó. Então o name do meu input, né, do tipo select, se ele estiver preenchido é porque foi feita uma requisição. Então se houve uma requisição, né, e eu tenho esse valor definido, então basta eu alterar ele. Para eu alterar, eu preciso chamar a minha classe. A minha classe, para eu acessá-la, eu preciso trazê-la para cá. Ah, mesma coisa que a gente fez aqui, né? Posso até copiar isso aqui, ó. Então primeiro eu trago o arquivo de idioma para cá, e depois eu instancinho esse meu objeto. Agora sim eu posso utilizar esse objeto para poder fazer a alteração. Então basicamente eu vou chamar aqui meu objeto, e vou chamar a nossa função que é altera idioma. Idioma, deixa eu até confirmar se é isso. Ó, altera idioma passando o novo idioma. Então nós vamos passar aqui o nosso idioma. Pronto. Feito isso, nós teremos alterado o nosso idioma. E aí, como nós estamos dentro da página processa idioma, a gente precisa redirecionar para que ele volte para a página índex. Então a gente pode fazer isso com o header location.index.php Vamos ver se isso funcionou? Então vou pegar aqui, eu estou... Vamos definir primeiro como português. Tá, então ele já alterou aqui. Agora eu vou alterar para o inglês. Quando eu clicar em OK, ó, será que ele atualizou? Aparentemente não funcionou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Falta uma coisa bastante importante que eu esqueci de colocar. Eu não posso chamar esse alterar idioma e esperar que ele funcione se eu não startar a sessão. Por quê? Sempre que eu vou utilizar a minha session, para ela funcionar, eu preciso ter chamado a minha start session. Eu poderia colocar aqui nessa classe, né, para poder ele acessar, né, aqui, as sessões. Porém, essa session start, o que acontece? Se no mesmo arquivo ela se repetir, ela dá erro. Então aqui nós não podemos colocar aqui, por quê? Porque aqui no meu index, eu utilizo o require-once. Você lembra que eu expliquei? Que o require-once, ele basicamente faz o quê? Ele fala, busque para mim um arquivo idioma.php. Então ele vai fazer o quê? A gente não vê, mas é como se ele trouxesse esse valor. Então se ele traz esse valor, e eu tenho lá no comecinho o session start, e eu já tenho outro session start aqui no index, então isso não vai funcionar, tá bom? Então eu vou colocar somente aqui o meu session. Aliás, antes do require, né, session start. E outro session start também aqui no meu processo, aqui é outro arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui também. Agora sim, é para ele funcionar. Então inicialmente eu tenho o português, agora eu vou dar, agora sim, ó. Então alterei para o inglês, agora eu vou alterar para o português, voltou, ó, inglês. Só que perceba, ele altera aqui em cima, só que esse valor aqui do formulário continua, né? Ó, ele não, ele sempre fica, ele não altera, é para ficar fixado aqui o valor. Então como que a gente faz isso? Também é muito simples. Para a gente poder sempre manter o valor selecionado, o valor atual selecionado, a gente, como que a gente faz, primeira coisa, como que a gente faz para deixar uma linha de um select selecionado? A gente vai utilizar um atributo chamado selected. Então se eu colocar selected aqui, né? O que ele vai fazer? Ele sempre vai inicializar a página selecionado o português. Se eu colocar no inglês, ele vai vir selecionado o inglês. Porém eu quero que isso seja dinâmico, ou seja, eu quero que esse valor selecionado, né? Essa tag aqui, esse valor, ele só fique, né? Na tag correta, na tag do idioma atual. Então como que eu faço isso? Basta eu verificar qual que é o idioma atual. E é por isso que eu deixei aqui a minha variável idioma atual pública. Porque a gente pode ter acesso a isso, tá? Esse in, né, aproveitando esse in aqui, a gente só acessa aqui dentro. Eu não preciso que ela seja pública. Vou deixar para o lado. E a única coisa que vai ser pública aqui, público, vai ser o nosso idioma atual. Então a gente vai pegar esse idioma atual, vai verificar. Se ele for PTBR, eu coloco selected. Se ele for in, eu coloco select. Basicamente a gente vai colocar um if aqui dentro para verificar isso, tá? Então como que eu faço? Eu vou abrir aqui primeiro a tag PHP. E eu vou fazer um if. Se, o que eu preciso verificar? Se a minha variável, onde está a minha variável, o meu objeto id, 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 a minha variável idioma atual, é igual a PTBR. Porque eu estou falando aqui do meu valor, né, da minha linha do PTBR. Se isso for uma verdade, então basicamente eu vou colocar um if selected. Faço a mesma coisa, posso até copiar aqui para o meu item de baixo. Mesma coisa, só que aqui eu vou alterar para em. Ou seja, só vai ser selecionado, colocar esse eco aqui, só vai ser colocado esse select apenas naquela cláusula que for verdadeira, que nunca vai ser as duas, sempre vai ser uma ou outra. Então ou vai ser PTBR ou vai ser em. Se eu atualizar, vamos tentar novamente, ó. Está português, vou alterar para o inglês. Dei um ok, ó, que legal. Ficou selecionado o inglês. Vamos lá para o português. E é isso, pessoal. Nós terminamos o nosso sistema que tem um multi-idiomas, né, para você poder alterar ali, tá bom? Então é isso, nós terminamos mais uma aula, mais uma playlist. Espero que você tenha gostado, que isso te ajude. E logo mais eu trago mais novidades para vocês. Até mais!